Pensar além do óbvio é se deixar inspirar pela vontade de mudar o mundo. É buscar um propósito, uma paixão e estar em constante busca pelo conhecimento. Viva Grandes Possibilidades. Vestibular de Verão 2015 Fadisma. Vagas para Direito e Ciências Contábeis. Cursos com mais de 200 carreiras no mercado de trabalho. Inscrições até 28 de novembro em fadisma.com.br. Vagas para Direito e Ciências Contábeis